A CIDADE NO BRASIL Neste caso estamos a visualizar a aplicação que está na Morada da Escrita nos Açores e os visitantes deste espaço museológico têm a oportunidade de ouvir o Victorino Mésio a ler os próprios poemas. A interação é bastante simples, trata-se de um touchscreen, um computador e colunas de sonoras e a partir daqui o tipo de aplicação que quisermos explorar pode ser bastante diverso. Não tem que ser necessariamente esta aplicação para exploração do áudio, pode ser um jogo, pode ser um quiz, enfim. O limite será obviamente a nossa imaginação. Quando temos uma espécie de raio-x, de máquina de raio-x, a ideia é que a pessoa possa visualizar um conteúdo que está escondido através da rotação desta mesma peça. Portanto, nós conforme vamos rodando, vamos vendo o que está a acontecer. Neste caso em particular é uma aplicação que irá estar presente no futuro centro de Ciência Vida de Bragança e a ideia é mostrar aos visitantes o que é que acontece no interior do casulo, do bicho da seda, da borboleta, enfim, as três fases de processo da seda. Obviamente que as aplicações são diversas e podemos ter aplicações comerciais, como por exemplo explorar determinadas marcas ou produtos e até mesmo numa situação de puro entretenimento é um livro mágico. Portanto, a ideia é bastante simples e intuitiva, pegando nos nossos gestos, rodando as páginas de um livro virtual. Portanto, a ideia é que nós precisamos consultar um conjunto de informação de uma forma divertida, mas também inovadora. Podemos ter imagens, podemos ter texto, podemos ter vídeos, enfim, um conjunto de informação que quisermos disponibilizar aos utilizadores de um espaço de ciência, aos visitantes de um museu, aos consumidores de uma loja, aos clientes de uma instituição bancária. Enfim, trata-se de mais uma peça de mobiliário interativo, cuja ideia é disponibilizar mais informações aos visitantes. Utilizamos uma lanterna normal para fazer traços digitais. O intuito primeiro é selecionar a cor com a qual queremos pintar e depois é bastante simples, passa a apontar a lanterna para a projeção e deixar que a nossa imaginação nos controle e nos permita fazer traços e ferros na projeção. Trata-se de uma vitrina interativa. A ideia é tornar o próprio vidro um espaço de interação. Ou seja, neste caso, podemos clicar sobre os objetos que estão expostos e obter mais informações sobre os mesmos nesta zona de visualização. A aplicação parece simples, mas não é assim tão simples. Utiliza uma tecnologia bastante complexa, que é uma película interativa que é colocada na parte interior do vidro, que está ligada a um computador, assim como este monitor, e este conjunto, estas três peças, fazem com que tenhamos então a vitrina interativa. Ainda podemos colocar também uma zona de interação neste espaço de visualização, permitindo ao utilizador ter informação de acordo com as suas necessidades. Ou seja, eu sou portuguesa, seleciono a minha língua e tenho acesso à informação de acordo com as minhas necessidades, da mesma forma como um inglês ou um francês o poderá fazer. Obrigado.